Deus abençoe, nós estamos aqui iniciando mais uma Tarde da Vitória e hoje eu quero deixar uma palavra para os nossos corações que se encontra em Jeremias capítulo de número 29 a partir do versículo 4, Jeremias 29 a partir do versículo 4, que diz assim a palavra para nós essa tarde, assim diz o Senhor dos Exércitos o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia edificai casas e habitai nelas plantai pomares e comei o seu fruto tomai esposas e gerai filhos e filhas tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas multiplicai-vos aí e não vos diminuais procurai a paz na cidade para onde vos deportei desterrei e orai por ela ao Senhor porque na sua paz vós terei paz porque assim diz o Senhor dos Exércitos o Deus de Israel não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós nem vossos adivinhos nem deem ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo porque falsamente vos profetizam eles em meu nome eu não os enviei diz o Senhor assim diz o Senhor logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos atentarei para vós outros e cumprirei para vós a minha boa palavra tornando-o a trazer-vos para este lugar eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais então me invocareis passareis a orar a mim e eu vos ouvirei buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração amém? eu gostaria de fazer uma oração antes de iniciar a palavra Senhor nosso Deus Pai Santo e Todo-Poderoso Senhor Jesus Espírito Santo nessa tarde nós pedimos a tua bênção nós te pedimos ó Senhor Jesus que o Senhor fale conosco através dessa palavra aos nossos corações que o Senhor possa nos tocar ó Pai que o Senhor possa guiar os nossos passos para que possamos ter paz mesmo em meio às dificuldades meio em meio a lugares que não desejamos estar que o Senhor nos ilumine nos guarde a cada instante e a cada momento continue conosco Senhor em nome de Jesus amém meus irmãos essa palavra que eu venho trazer hoje eu quero deixar para nós um tema e esse tema será o Deus de paz na adversidade um Deus de paz na adversidade o contexto de Jeremias capítulo 29 é o povo na Babilônia o povo de Deus foi levado cativo a cativeiro na Babilônia e é interessante que o próprio Senhor nosso Deus permitiu que o povo fosse cativo para a Babilônia é bem certo que o povo ele tinha se afastado de Deus ele tinha se afastado dos desejos de Deus da vontade de Deus então Deus ele permite que o seu povo seja cativo na Babilônia que o seu povo vá para uma terra estranha só que o seu povo estando num lugar estranho num lugar diferente numa terra que não lhes pertencia mesmo assim o Senhor nosso Deus não deixou de falar com o seu povo não deixou de orientar o seu povo e em maneira nenhuma deixou de amar o seu povo é bem verdade que muitas das vezes nós passamos por momentos de dificuldade passamos por momentos de tribulação momentos que nós olhamos e nos vemos em situações que não desejaríamos estar mas o Senhor nosso Deus ainda continua conosco o Senhor nosso Deus ele continua nos orientando o Senhor nosso Deus ele continua nos amando o Senhor nosso Deus ele continua nos dando instrução uma uma curiosidade que eu trago para nós talvez nem seja curiosidade mas seja assim algo que é interessante da gente aprender que esse período babilônico nós temos três profetas principais quando nós falamos do povo sendo tirado da sua terra e sendo levado para a Babilônia recebendo essas cartas e recebendo essa palavra do Senhor nós vemos isso muito em Jeremias como nós vamos falar nessa tarde de Jeremias quando nós vamos falar sobre o profeta Daniel o profeta Daniel foi um jovem tirado da sua terra e levado para a Babilônia onde ele teve um contato maior com Deus na terra da Babilônia e nós vemos ali em Ezequiel um profeta que é levantado no período babilônico já apontando para a saída do povo da Babilônia novamente para a terra para a sua nação para a sua terra querida então Deus usando os seus profetas nunca deixou de cuidar e de zelar do seu povo mas voltando para esse Deus na adversidade ao longo dessa carta esse capítulo 29 ele se retrata de uma carta que o profeta Jeremias ele escreve para o povo que ele escreve para o povo de Deus na Babilônia e esse povo essa carta de Deus para o povo é uma carta chamando a atenção do povo chamando a atenção Deus dizendo assim olha vocês estão passando por um momento difícil vocês estão num momento diferente vocês estão num lugar distante passando por uma situação que vocês não gostariam de estar passando mas o meu desejo do meu coração para vocês é a paz muitas vezes nós passamos por dificuldade nós passamos pela dificuldade dentro das nossas casas nós passamos muitas vezes por dificuldade nas empresas no nosso emprego no nosso trabalho muitas vezes dentro da nossa família no nosso convívio com as pessoas nós passamos por dificuldade isso é uma realidade isso é uma realidade da nossa vida mas na grande realidade é que Deus Ele nos ama e mesmo no meio da adversidade os planos de Deus para a nossa vida é a paz é que muitas vezes é difícil no meio da tribulação a gente ver a paz a gente enxergar a paz no meio da tristeza a gente enxergar a paz no meio da dificuldade a gente enxergar a paz no meio das contas altas que muitas vezes a gente se topa e vê de frente com uma situação de adversidade mas no meio da adversidade Deus quer nos gerar paz Deus quer nos trazer paz então nós vemos ali no capítulo 29 no versículo 5 ao 7 o primeiro desejo do Senhor nosso Deus e o Senhor nosso Deus falou assim para o seu povo edifiquem casas e morem nas suas casas plantem os pomares e comam dos seus frutos então esse Deus que nos permite passar no meio da adversidade ele está dizendo não deixe de sonhar continue a sonhar continue a desenvolver projetos continue caminhando continue construindo continue produzindo o Senhor nosso Deus ele diz plante pomares é interessante que as pessoas muitas vezes se pensam mas plantar pomares uma planta uma árvore que eu vou plantar vai demorar 10 anos 15 anos para poder produzir mas o Senhor diz plante continue plantando continue almejando a produção obrigado amor continue desejando produzir porque mesmo que aos nossos olhos parece que vai demorar muitos anos mas Deus está dizendo vai ter colheita vai ter colheita porque se Deus manda plantar e diz vocês vão comer o seu fruto então Deus ele está incentivando o povo a ter paz a ter paz então no meio da diversidade a minha primeira atitude para que eu possa ter paz de Deus no meio da minha diversidade é orar e produzir no lugar onde eu estou eu devo orar pelo lugar que eu estou eu devo produzir pelo lugar que eu estou o versículo 5 ao 7 vem me mostrar isso o Senhor dizendo olha construa plante faça ore pelo lugar que você está para que esse lugar seja abençoado então é necessário que dentro do meu lar é necessário que dentro da minha empresa do meu trabalho eu tenha oração por aquele lugar eu desejo o bem daquele lugar eu seja produtivo naquele lugar eu construa nesse lugar é necessário que dentro das nossas casas das nossas famílias dos nossos relacionamentos nós estejamos sempre construindo edificando produzindo é necessário a palavra do Senhor vem dizer no capítulo 29 versículo 7 procure a paz na cidade onde vocês estão porque nessa cidade vocês terão paz porque na sua paz vocês terão paz então é necessário que no meio da minha dificuldade da adversidade ah Júnior a minha dificuldade está dentro da minha casa construa dentro do seu lar plante dentro do seu lar continue planejando dentro do seu lar essa é a palavra de Deus para nós nessa tarde a paz no meio da adversidade então no meio da adversidade eu não posso parar eu tenho que continuar continuar edificando produzindo lançando palavras de bênção tomando atitudes de bênção eu tenho que continuar orando e produzindo essa é a primeira chave que essa palavra traz para nós que nós tenhamos que orar e produzir no lugar onde nós estamos é que muitas vezes os tempos difíceis não nos deixam enxergar a luz no final do túnel digamos dessa maneira dessa forma é que muitas vezes a gente se lamenta a gente se queixa por conta da adversidade mas a vontade do Senhor nosso Deus é que tenhamos paz e que procuremos a paz aonde nós estamos é no meio do trabalho então eu vou lançar palavras proféticas de bênção de paz e produzir naquele lugar porque o Senhor nosso Deus vai nos abençoar ali naquele lugar até o momento da sua própria vontade é o Senhor nosso Deus é o Senhor nosso Deus é interessante que outros lugares da Bíblia nos mostra o Senhor nosso Deus nos amando no meio da adversidade nos desejando paz no meio da adversidade em Oséias capítulo 2 versículo 14 em diante vai dizer assim portanto é o Senhor nosso Deus falando portanto agora vou atraí-la atraí-la somos nós somos nós o seu povo a sua noiva sua amada vou atraí-la vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho olha o Senhor Deus nos levando no meio da adversidade para mostrar quão grande é o seu amor por nós o seu carinho por nós e ele continua dizendo ali devolverei a ela suas vinhas e falarei do vale de Acor uma porta de esperança farei do vale de Acor uma porta de esperança ali ela me responderá como nos dias da sua infância como no dia que saiu do Egito naquele dia ela me chamará o meu marido e não mais o Senhor é um relacionamento de amor de afeto de desejo que o Senhor nosso Deus tem por nós então muitas das vezes essa adversidade é para que nós possamos encontrar a paz que só existe no nosso Deus no nosso Senhor Tiago capítulo 1 versículo 2 versículo 4 continua dizendo meus irmãos considerem motivo de muita alegria passarem por provações pois vocês sabem que a provação produz fé da sua fé produz perseverança a perseverança completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros completos então o nosso Senhor nos permite passar por adversidades para que nós nos acheguemos até a Ele para que tenhamos fé perseverança maturidade e sejamos perfeitos nele nele é o Senhor nosso Deus e nós devemos continuar produzindo orando sonhando planejando porque assim nós encontraremos paz em Deus paz em Deus Romanos capítulo 15 versículo 3 vem nos dizer assim que o Deus da esperança os encha com toda alegria e paz pela sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo ou seja em meio às adversidades nós devemos ter esperança que através da esperança em Deus nós seremos cheios de paz e de alegria através do poder do Espírito Santo então existe a paz em Deus no meio da adversidade para as nossas vidas o Senhor nos permite a adversidade e na adversidade nós devemos em primeiro lugar orar e continuar produzindo porque assim teremos paz o Senhor nos dará paz em segundo lugar que eu separei para nós hoje o Deus de paz na adversidade em segundo lugar Deus não se esquece das suas boas promessas Deus Ele nunca se esquece das suas promessas para nós Deus Ele é fiel com a sua palavra Deus Ele é fiel para conosco e Deus nunca esquece e nem muda a sua ideia ou a sua promessa no meio do seu caminhar quando Deus nos faz uma promessa Ele já tem preparado para nós tudo o que nós precisamos Deus Ele não faz uma promessa e começa a preparar como que aquilo vai acontecer Deus já faz uma promessa sabendo aonde nós chegaremos qual será o resultado e tudo o que Ele tem de bom para nós e para as nossas vidas é um Deus que não esquece das suas promessas é esse Deus de paz no meio da adversidade sabendo então que esse Deus de paz na adversidade não esquece das suas promessas nós podemos encontrar a alegria a felicidade e a esperança nós podemos ter essa confiança a promessa de Deus é no versículo 10 dizendo quando se completarem os 70 anos olha que Deus Ele já tinha um prazo Deus Ele já sabia como seria como aconteceria então Ele diz eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para a sua terra então mesmo Deus permitindo a adversidade Ele já tem a sua promessa de bênção para as nossas vidas então é normal passarmos pelas dificuldades mas Deus já tem tudo preparado para as nossas vidas o caráter e as promessas de Deus não mudam não mudam sabe e vai acontecer sempre nas nossas vidas da maneira que Deus deseja que aconteça e muitas vezes a vontade de Deus foge do nosso entendimento foge do nosso entendimento voltando a dizer sobre Oséias a gente se imaginar no meio de um deserto e Deus falando de amor e Deus chamando para um relacionamento de intimidade com Ele eu me lembro de Ezequiel capítulo 37 Deus levando o profeta em visão no meio de um vale cheio de ossos secos e dizendo Ezequiel aqui pode existir vida Ezequiel nos olhos do profeta passeando no meio daqueles vales de ossos secos ali não existia vida nenhuma mas Deus faz uma promessa ou melhor Deus lança uma palavra para Ezequiel Ezequiel profetiza porque existe vida profetiza então é uma promessa do Senhor a nossa família é uma promessa do Senhor para nós e há de se cumprir a sua promessa o nosso trabalho a nossa empresa o nosso ministério a nossa igreja a nossa vida é uma promessa de Deus para nós então o que nós devemos fazer é crer na promessa do Senhor nosso Deus é acreditar nessa promessa Hebreus capítulo número 10 em versículo 23 vai dizer assim nos apeguemos com firme esperança no que professamos pois aquele que prometeu ele é fiel ele é fiel ele é fiel então o nosso Deus ele não se esquece das suas promessas para nós e qual é a promessa de Deus para nós a paz a esperança a alegria sim vai haver adversidades mas o Deus de paz está no meio da adversidade conosco salmo de número 145 versículo 13 vem dizer assim para nós o teu reino é um reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que ele faz ele é bondoso em tudo o que ele faz então esse nosso Deus não se esquece da promessa e ele é fiel para cumprir e vem na minha mente eu fico me vendo quantas quantas das vezes nós choramos nós colocamos diante de Deus nós questionamos mas Senhor a minha família é uma promessa do Senhor Senhor o meu negócio é um negócio do Senhor Senhor o nosso ministério o meu ministério é um ministério do Senhor mas as promessas de Deus não caem por terra as promessas de Deus permanecem e o mesmo Deus que fez a promessa ele é fiel para cumprir amém então ver então a primeira chave que nós pegamos o primeiro tópico que nós pegamos orar e continuar produzindo aonde nós estamos e o segundo é que Deus não se esquece das suas promessas e em terceiro lugar os planos de Deus para nós são planos de paz o Senhor nosso Deus não tem planos de dificuldade de tristeza de dor e de amargura mas os planos que Deus tem para nós são planos de paz são planos de felicidade são planos de amor o próprio Deus diz no versículo 11 de Jeremias 29 o texto que nós lemos porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês veja bem que a nossa mente ela nem consegue imaginar quão grandes são os planos de Deus para as nossas vidas então Deus tem que afirmar para o seu povo eu conheço os planos que eu tenho para vocês eu conheço o que eu tenho para vocês muitas das vezes provérbios ainda vem dizer que muitas das vezes o nosso coração ele até traça planos e projetos mas os planos de Deus são maiores são os planos de Deus que andam se cumprir pelas nossas vidas versículo 11 voltando lá me perdoe porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor olha só como que são lindos planos de Deus para nossas vidas planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos planos de lhes dar um futuro com muita esperança algumas versões vão dizer planos de lhes dar esperança e futuro então o plano de Deus vai além do nosso entendimento a vontade de Deus é que não venhamos a padecer em meio a dor mas que tenhamos um futuro com esperança um futuro com prosperidade planos de lhe fazer prosperar então os planos de Deus eles vai além do nosso entendimento e a gente muitas vezes no meio da adversidade no meio da dificuldade no meio dos problemas é normal que a gente não consiga entender a vontade de Deus é normal que nós não consigamos enxergar quão grande é o amor de Deus mas Deus ele continua os meus planos são bons são perfeitos e aí eu me pego me lembrando de Mateus capítulo 7 versículo 11 nesse momento onde Jesus diz assim pode por acaso o pai ou a mãe fazer algo de ruim para o seu filho desejar algo de ruim mesmo que deseje Deus não deseja os sonhos de Deus são maiores o desejo de Deus é muito bom o nosso Deus ele tem o desejo de nos dar coisas boas muito boas veja só que nenhum pai falando aqui de família mesmo nenhum pai nenhuma mãe vai desejar algo desastroso pelo seu filho ninguém vai desejar algo de ruim para quem ama então o nosso Deus que ele é excelente que ele é é muito bom porque ele desejaria algo de ruim para nós para as nossas vidas então eu quero reafirmar neste momento que os planos de Deus não é de nos causar adversidade mas sim de mostrar o seu amor no meio da adversidade e sim de mostrar que no meio da adversidade ele tem poder de fazer conforme a sua própria vontade e de nos levar ao seu coração ao seu coração veja Efésios capítulo 2 versículo 8 falando para nós que nós somos salvos através da graça por meio da fé e isso não é nosso é de Deus imagina o plano de Deus para a salvação das nossas vidas de entregar o seu próprio filho em amor de todos nós João 3 capítulo 1 João capítulo 3 versículo 16 que Deus entregou o seu próprio filho por amor de nós para que todos aqueles que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna então os planos de Deus para nós não é um plano de perdição não é um plano de morte mas é um plano de vida é um plano de amor é um plano de restauração 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 ainda vem dizer vocês são uma geração eleita um sacerdócio real uma nação santa um povo olha só um povo exclusivo de Deus exclusivo de Deus e continua dizendo para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua luz ou seja a palavra nos afirma que antes nós andávamos em caminhos de treva caminhos ruins caminhos de perdição mas agora nós andamos nessa maravilhosa luz que é o próprio Deus a Bíblia ainda continua no versículo 10 1 Pedro capítulo 2 versículo 10 dizendo antes vocês nem sequer eram um povo mas agora são um povo de Deus então o nosso Deus ele nos quer um futuro excelente um futuro de paz um futuro maravilhoso esse Deus que nós servimos ele é verdadeiramente um Deus de paz no meio da adversidade quais são os planos de Deus então para a nossa família para a nossa empresa para o nosso coração para a nossa mente para o nosso sentimental o nosso psicológico o nosso dia a dia os planos de Deus são paz os planos de Deus é a paz mesmo que muitas vezes passando por a diversidade muitas vezes sim nós vamos passar pela diversidade sim mas Deus nos deseja paz os planos de Deus são paz o que nós devemos fazer no momento da diversidade no momento da dificuldade é buscar nos apoiar e ver ao nosso Deus buscar aonde está o nosso Deus e para finalizar nessa tarde com você para finalizar com versículo de número 12 e versículo de número 13 Jeremias capítulo 29 versículo 12 13 é o nosso Deus completando a sua promessa para nós buscar-me então me invocareis e passareis a orar a mim olha só Deus está falando assim vocês devem me invocar vocês devem me buscar vocês devem orar falar comigo conversar comigo se entregar para mim e eu vos ouvirei é uma promessa de Deus para nós é uma promessa de Deus vocês vão me buscar e eu vou ouvir vocês versículo 13 buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração é uma promessa que o Senhor não se esconde o Senhor não nos abandona o Senhor não nos deixa o Senhor ele quer nos ouvir basta a gente o invocar o Senhor está presente basta que nós possamos o buscar de todo o nosso coração amém eu quero orar por você nessa tarde eu quero orar com você nessa tarde Senhor nosso Deus Pai Santo e Todo-Poderoso nós te louvamos e te agradecemos te agradecemos ó Senhor Jesus porque está sempre conosco e não tem nos abandonado nós te agradecemos pela graça essa salvação que o Senhor nos permite e eu quero te agradecer Senhor Jesus agradecer porque mesmo em meio às adversidades o Senhor é um Deus de paz e está presente conosco eu te louvo e te agradeço eu quero estender a nossa oração neste momento por aqueles que nos ouvem através das redes sociais também Senhor Jesus que o Senhor possa estar tocando a vida de cada um deles de cada uma delas ó Pai que este irmão e essa irmã possam ser orientados pela tua palavra a continuar tendo projetos ó Pai continuar tendo projetos e produzindo segundo a tua boa vontade e segundo o teu querer Senhor Jesus sabendo ó Pai que o Senhor tem planos e que os planos são de paz e que a tua paz excede todo entendimento e que nós temos livre acesso ao Senhor livre acesso ao Senhor Jesus nós temos através do teu milagre através do teu sacrifício perfeito nós te louvamos te agradecemos que o teu poder e a tua bênção estejam sobre a vida de cada um de nós que o Senhor possa continuar nos abençoando somos gratos e te pedimos continua conosco agora e sempre em nome de Jesus que o amor de Deus a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós em nome de Jesus amém que o Senhor te abençoe hoje e sempre em nome de Jesus amém 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 amém